Boa tarde, meu jovem rapaz. Eu gostaria de falar com a Silvia. Calciou. Oh, humanidade, como sou eu? Por que então, jovem? Não me reconhecês? Ei, tu é Kiki? Sim, meu Deus, sou o Henrique. Eita, que tá tudo doente. Eu sou, meu jovem. Sou pelo Zeus da humanidade, Odierno. Oh, 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 humanidade, como sou esse cruel. Agora chama a Silvia pra mim, por favor. Silvia! Oh, Silvia! Henrique, oh meu Henrique, Silvia, a que me esmaga a sensação de nada, Schopenhauer. Henrique, meu bem-amado, eis que te vejo transformado e reconhecido. Oh, como eu te amo, humanidade. Henrique, vejo sua triste figura, as privações e os sofrimentos, porque passaste-os para encontrar-vos comigo. Maldita seja a humanidade que me faz sofrer. Essa angústia existencial, os zeus do mundo, peço sobre meus rins, como dinossauros. Meu pobre Kiki, eis que chega a primavera. As falenas têm asas de opala. Castro Alves. Ao longe um monte, tem neve ao sol. Fernando Pessoa. As noites calmas abrem na alma a flor das almas. Cátula da Pessoa Cearense. Que amor, que sonho, que flores, que dança a vida, não é? Casimiro de Abreu. E apesar de ser tão bela a vida, oh, que que é de minha alma, tu me dizia que eu odiei a humanidade? Mas, Silvia, eu pensei que você vai odiar essa humanidade. Oh, não digas algo semelhante a isso. Veja, Henrique, olhe ao teu redor. Sente o maravilhoso perfume das flores que desabrocham os cantos. Respirarmos os ares doces da vida. A humanidade é boa. Tudo é maravilhoso. Os ares que os primaveristas impregnam. As emanações convidam o teu bandeiro. Aos sonhos e aos amores. Ué, Silvio, você piorou, Sarô? Sarô? Que desejo, Sarô? Meu jovem coração palpita, setejo de romance. Ah, muito bem que você ficou boa. Agora me dá um beijinho hoje. Beijinho hoje.